Na calma dessa hora, eu venho te buscar, Senhor Lá fora é tão frio, aqui eu sinto o Teu calor A luz do Teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém Naquele dia eu quero estar em pé E face a face contemplar quem és Quero cantar no coral dos redimidos Quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono Do grande Rei Quero mostrar pro universo inteiro que só há Um Deus verdadeiro e que só Tu és Senhor De coração aberto, eu venho Te pedir, Senhor Eu venho Te pedir, Senhor Teu toque incomparável, profundo e restaurador Restaurador A luz do Teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém Naquele dia eu quero estar em pé Naquele dia eu quero estar em pé E face a face contemplar quem és Quero cantar no coral dos redimidos Quero cantar no coral dos redimidos Quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono Do grande Rei Quero mostrar pro universo inteiro que só há Um Deus verdadeiro e que só Tu és Senhor Na calma dessa hora eu venho Te adorar, Senhor Se finalizar bem Se finalizar bem Se finalizar bem Pues uns lá Se finalizar bem Pegasão